Minha vida maldosa, por que foi embora? Ai, 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 Que foi embora, sinto saudades daquele amor que foi embora. E deixou seu cheiro em meus lençóis. Uma flor que foi ao relento na noite fria. Que eu mais precisava de você. Do seu calor aqui, do seu amor. Disse que nunca mais iria voltar. Que vivia em liberdade. E seu caminho era único e devastador de corações. E olhava pra trás. Pra ver o estrago que fez. Só procurava olhar pra frente. E fazer suas vítimas fatais. Não há mais. Não há mais. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Que só você tem Que só você tem Menina Marca e laça nossos corações Que se torna fraco Que se torna fraco A sua presença E depois morre Eu com sua ausência Menina maldosa Por que foi embora? Que vida é essa? Que vida é essa? Porque faz assim Fez assim Menina maldosa Menina maldosa Sinto saudade Nas noites de frio Quero você Quero você Mas viver Em liberdade Destruindo os corações Destrói os corações Se faz chorar Na solidão No frio da noite